Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Gizero, bem-vindo ao canal Totodons. Na videoaula de hoje, eu irei ensinar para vocês como criar um backup de pastas e arquivos no seu computador de forma automática. Ou seja, você pode agendar dias, horas, para a programação do seu backup, da sua pasta de backup ou seus arquivos de backup de forma gratuita. Você não paga nada com o FB Backup, um programa espetacular para a criação de backup, que na minha opinião é o melhor programa de backup 100% gratuito que tem na internet. Eu fiz o teste com vários, vários testes aí, então cheguei a essa conclusão. Eu vou iniciar o download, lembrando que ele é 100% gratuito, aqui está pedindo para comprar, mas é a versão profissional. Uma outra versão, é um outro programa, mas é da mesma empresa, tá ok? Eu vou baixar aqui, vou jogar para a minha área de trabalho e vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo aí. Ele está na versão 8.0, não vou esperar o download automático aqui não, já vou iniciar. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, tá galera? Espero que eu quero mostrar bastante coisa desse programa aí, para vocês verem aí que tem necessidade aí para usuários domésticos comprar software caro de backup. Ele cria backup automático, ele restaura apenas os arquivos modificados, ele pode restaurar tudo. Pronto, eu vou começar o processo de instalação, ele já está aqui. Não vou mostrar a estatística, porque eu não gosto disso. Aceitei os termos de contrato, então vou iniciar a instalação. É uma instalação patrão. Eu vou criar uma pasta aqui, vou jogar os backups aqui, em vez de jogar lá na minha unidade externa. Aqui eu já posso, no início do programa, ele já me dá essa facilidade aqui, mas eu não quero ir por aqui não. Eu quero ir para o modo normal do programa. Eu quero criar o backup aqui. Para facilitar, você pode criar tarefas. Aqui sim, ele vai pedir para comprar a versão profissional do backup. É um outro programa, não precisa comprar isso. É 100% gratuito. Então, vamos aos procedimentos. Em tarefa, você pode sempre criar uma nova tarefa. Isso aqui vai ser para depois, outro vídeo. Vamos em filer. Pessoal, o português dele não está bom. Vamos dar um clique aqui em novo. Agora, nós vamos criar um plano de backup. Aí, você vai escolher para onde vai o backup. Separa a nuvem, rede, unidade CD e DVD, unidade externa. Eu tenho um HD externo aqui, mas para facilitar, eu vou mandar os backups criados para a pasta backups. Criado na minha área de trabalho, no início da gravação. Vamos lá, eu vou deixar em HD local. No meu caso, eu disse colocar o C. Agora, eu vou colocar, escrever aqui um plano de backup. Nós vamos clicar em avançar. O programa em si, ele te dá algumas pré-configurações aqui, que será um outro vídeo. Eu vou mostrar apenas os arquivos comuns aqui do Windows. Ele pode salvar as configurações do seu navegador. Lembrando que você pode sempre criar um outro plano de backup. Aqui em cima, outras coisas que eu vou estar informando. Eu vou aqui em meus documentos. Vou selecionar aqui meus documentos. Aqui, tem todos os arquivos que estão em presente no seu documento. Eu vou deixar tudo aqui, do jeito que está aqui. Menos essa pasta aqui, que é a pasta de gravação aqui do vídeo. Então, vai ficar muito grande. Então, removi ela aqui. Eu vou deixar apenas essa pasta, meus documentos, para facilitar. Aí, eu vou clicar em avançar. Aqui, eu posso filtrar o que o programa deve fazer backup, o que ele não deve. Não preciso disso aqui. Você pode sempre editar. Não precisa. Eu vou deixar aqui do jeito que está. Vou clicar em avançar. Aqui, eu posso colocar uma criptografia. Eu posso colocar uma senha no meu arquivo de backup, para ninguém tentar recuperar em outro computador. Para terceiros, não tentarem recuperar. Fazer backup completo ou espelho. Espelho. Ele vai salvar apenas a pasta. Ele vai copiar a pasta do local 1 para o local 2. O local de backup. No meu caso, a pasta de backup. Eu vou deixar ele fazer backup completo, tá? Não seja espelho. Esse backup completo, ele é um pouco mais demorado. Mas, ele pode diminuir o tamanho. Vê o seu backup. A pasta que você escolheu. Pode ter 2 GB. Ele pode transformar ela em 1 GB. Ela vai economizar bastante espaço para você. Essa opção aqui, fazer espelho. Ela não vai te dar essa opção de redução de backup. Vai ser completo. Então, eu vou deixar aqui. Tá? Ele pode diminuir bastante. Pode economizar espaço no meu disco. Aí, eu vou clicar em avançar. Agora, é o seguinte. Qual frequência? Eu posso colocar manual. Ou posso colocar diário. Tá? Aqui, eu vou colocar o horário que ele vai... Um horário programado. Backup programado. Ou seja, aqui, você vai colocar horas do backup. No meu caso, eu posso colocar aqui a hora que eu quiser. Eu vou deixar meio dia. Ou seja, todos os dias ao meio dia, quando eu ligar a máquina. Se a máquina estiver ligada, ele vai fazer o backup. Vamos supor que a máquina não estará ligada ao meio dia. Então, esse backup será agendado pela próxima vez que você for ligar o seu computador. Pô, interessante, né, galera? Muito foda. Mas, eu não vou deixar diário. Eu vou deixar em manual, que eu quero mostrar outra coisa. Vou clicar em avançar. Aqui, você pode estar mudando o ícone do backup, né? Aqui, você pode colocar uma descrição. Sobre o que é esse backup. Sobre isso aí, você que sabe. Agora, eu vou clicar em salvar. Ele vai me fazer uma pergunta. Se eu quero salvar e executar o backup já, ou se eu quero salvar. Eu vou apenas salvar. Então, pessoal, aqui já está pronto. Só que ainda não foi feito nenhum backup, tá? Está aqui o programa. Veja que eu tenho os ícones aqui em cima. Ou posso restaurar direto aqui do meu plano de backup, tá? Posso fazer o backup aqui embaixo. Eu posso restaurar direto aqui mesmo. Então, como eu vou fazer o backup? Basta vir aqui em cima. Seu plano de backup já está pronto, né? No meu caso, a pasta, meus documentos. Eu vou dar um clique nesse ícone aqui. Ele vai começar o procedimento de backup. Então, pessoal, o meu plano de backup aí foi concluído com 100%, tá? Ou seja, não houve erro. Aí, como o meu backup já está feito, eu já estou tranquilo. Então, por isso, eu vou deletar essas três pastas aqui. Já até coloquei elas juntas para facilitar. Vou colocar essa pasta aqui do lado só para você ver. Veja aqui que meus documentos, eu deletei aquelas três pastas. Vamos supor que eu tinha perdido ela e eu preciso. Como eu fiz o backup, fica fácil, né? Para restaurar, eu posso restaurar aqui ou vir aqui em cima, restaurar, tá? Aí você vai escolher o que você quer. Se você mudou de usuário do sistema operacional Windows, você vai clicar aqui embaixo. Mas como eu sou o mesmo usuário, não mudei, tá? Não formatei o meu computador, não mudei de nome de usuário. Aí aqui embaixo tem várias opções. Eu, para facilitar a recuperação, eu vou deixar apenas essa pasta aqui marcada. Essa opção aqui marcada, restaurar os arquivos excluídos e deletados. Vou marcar essa opção e vou clicar em concluir. Ele vai começar a restauração de backup. Vamos ver se ele vai jogar as pastas que estão faltando aqui. Geralmente, ele te faz uma pergunta antes. O programa está te fazendo uma pergunta. Se você quer substituir as outras pastas, eu não quero. Vou marcar fazer isso para todos e vou clicar em pular. Pronto, pulei. Aí ele vai pedir para eu abrir a pasta de log. Isso aqui também eu não quero. Não. E vou clicar em fechar. Agora vamos lá na pasta meus documentos. Aqui, as três pastas. Estão todas aqui. Adobe, o ABV View e a pasta Corel. Eu só programo espetacular para usuários domésticos, galera. Não precisa de comprar programas caros. Licença caro aí, tá bom? Pode baixar esse programa. Então é isso aí, galera. O vídeo foi bem rapidinho. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Lembrando, galera, que agora você pode dar sugestões de vídeo, tá ok? Na tela está aparecendo e-mail. Mande a sua sugestão de vídeo para esse e-mail aí, tá ok? Estarei aguardando vocês aí. Muito obrigado por toda a atenção. Lembrando que o link de download estará na descrição do vídeo aí do YouTube, tá? Eu vou deixar na descrição o download desse programa. E também vou deixar em comentários. Será o primeiro comentário do YouTube aí, desse vídeo. Falou e fui. 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 Audio Jungle.